Dedinho, fica aí, ó. Pode me mandar. Dedinho, reta, reta, reta. Pode me mandar. Já foi. Virei, virei. Isso, agora foi perfeito, hein. Foi perfeito. Isso, vai embora. Esse daí eu gostei de mim. Pera aí. Não, vou virar ele, vou trazer ele aqui. Ixi. Sabe por quê? Eu sabia o que que é. Eu tremei aqui pra não apagar.